Sobre a nossa convenção e a obra de Deus nesse lugar, e a marca do nosso ministério é a marca da unidade. E nesse sentido, a nossa convenção nacional tem procurado trabalhar junto às convenções estaduais, como o órgão, o máximo, o gerar, o legislador, o orientador, e buscamos, junto com os companheiros e pastores, um entendimento para fazer o encaminhamento de uma chapa de unidade e de consenso. Chapa de unidade e de consenso. Consenso não é unanimidade. Consenso é unidade. Depois de orarmos a Deus e conversarmos com os companheiros, fechamos o entendimento, debaixo da orientação do Espírito Santo, para encaminhar aqui a nova mesa diretora, que vai compor o próximo quadrilho. E assim ficou composta. E eu quero convidar esses pastores, com gentileza, me dito a que eu for chamando o nome, para que venham até aqui à frente, para que eu possa orar e dar posse. Presidente da Junta Conciliadora do Estado do Espírito Santo, órgão máximo da nossa Congressão, nasceu de barro do Ila, desculpa, dizendo, o que que eu falei? Uma suspensão está aqui também. Pronto. Vocês se escupem, gente. É a velhice que está chegando. A gente passa por esses estados toda hora, então tem hora que eu não sei qual estado que eu estou. Mas aqui eu não vou esquecendo que eu vou tomar um chimarrão já já. Presidente da Junta Conciliadora do Estado do Rio Grande do Sul, será o meu amigo, o pastor Noé Vargas. Por favor, fiquem em pé, pessoal. Presidente da Junta Conciliadora do Estado, quero convidar aqui o pastor Isaac Salete, para que venha à frente. Primeiro vice-presidente, pastor Moisés dos Santos Lemos, por favor, pode venha à frente. Pode venha à frente, isso primeiro não. Quem ficaria na fotografia, nós vamos tudo voltar a ligar. Segundo vice-presidente, pastor João, não, pastor Luiz, Luiz de Bairro. Terceiro vice-presidente, pastor João Sidney. Ia, olha agora. Mombaque. Mombaque. Quarto vice-presidente, pastor José Eliseu da Silva. Quinto vice-presidente, pastor Jerônimo Luiz da Silva. Sexto vice-presidente, pastor Hamilton Rodrigues. Sétimo vice-presidente, pastor Paulo Alaerte Matheus. Matiz, irmão, me desculpe. Eu citaria isso. Primeiro secretário, pastor Ricardo Mello. Segundo secretário, pastor José Fernandes. Terceiro secretário, pastor Alderí de Souza. Quarto secretário, pastor João Marcos Simeonato. Quinto secretário, pastor João Hamilton da... De anunciação. Primeiro tesoureiro, pastor Adames Paz da Silva. Segundo tesoureiro, pastor Adão Van Brossio. Conselho fiscal, pastor Isaías de Oliveira Lins. Pastor Jorge Vicente. Pastor Walter Alves da Silva. Valdemar Silveira Prestes. Paulo Antunes da Luz. Jacinto Adão e Balduíno... Livoreiro. Livoreiro. Mesa de Apoio. Vai tomar posse também. Anderson da Silveira Vargas. Cláudio Roque. Carlos Roberto. José Nagib. José Nagib. É isso, pastor? Joel Ramos. E o secretário executivo. Continua com o pastor Salim. Juntamente com a equipe. E lhe dá suporte. Esta é... A chapa. Aqui está a nata. Do nosso ministério. Aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os irmãos estão de acordo. Levantem a mão e digam amém. Vamos ficar em pé e com os passos para tomar as leis e para dar resposta a essa diretoria. Pode ser, pode ser. Glória a Jesus. Pastor Davi Cabral. Vamos levando a Deus do coração. E pastor Samuel. Estenda a sua mão aqui para a frente, queridos irmãos. Paz Santo e Eterno. Mais uma vez elevamos a nossa voz. De agradecimento aos céus. Por vir a ação do Teu Espírito Santo. Agindo, Senhor, na vida. Na mente, nos corações. Ampliando a visão de todos os Teus servos para a conquista deste estado para o Teu reino. Abençoa a nova diretoria que neste momento é empossada, recebendo a imposição das mãos dos Teus filhos. Comperindo-lhes assim, autoridade e poder do mundo espiritual para serem, Senhor, os soldados da vanguarda. Os que vão traçar as diretrizes, os que vão batalhar em bom combate, os que vão unir o Teu povo. Os que vão abrir novas frentes evangelísticas, enfrentar o reino das trevas e implantar o reino da luz no estado do Rio Grande do Sul. Abençoa todos os membros de cada um dos departamentos, de cada uma das comissões, de todos os desdobramentos que esta mesa venha a ter. Que a conção permeie estas vidas e use os Teus filhos para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos com ações de graça. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz... Amém! 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 na brilha do Senhor. Eu quero ser o reino de valor, confiando no poder do Salvador. Quero me encantar e orar, e ocupar o sem prestar, e na brilha do Senhor. Lá bañar e orar, na seara e na brilha do Senhor. Mente de chover orar, e ocupar o sem prestar, e na brilha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar. Conduzir-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na brilha do Senhor. Lá bañar e orar, na seara e na brilha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupar o que é restar, sim, na brilha do Senhor. Aleluia! Palavra dos caras, Jesus, uma linda salva de palmas. Declado e empossado, a nova diretoria da mesa diretora, com todos os seus homens, e ajuda a conscriadora do Estado para o próximo patrênio. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja levante a sua mão indica a glória a Jesus. Glória a Jesus! Glória a Deus! Eu vou pedir aos companheiros, e nós da igreja, vou tomar assento.